Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô animada, hoje eu tô alto astral, hoje eu tô... Meu Deus do céu, peraí, que fez um treco no meu pescoço. Sério, hoje eu tô muito... Sabe aquele dia que você tá? Meu Deus, hoje eu tô feliz, pois é. Eu espero que a minha alegria, a minha energia positiva aí passe pra você que tá do outro lado, viu? Sério, meu desejo assim, ó, de coração. Coração assim é brega, né? Mas de coração mesmo. Então, hoje eu tô aqui pra testar truques loucos, estranhos, bizarros, sem noção, da internet. Eu já tava com saudade, né? Cada coisa que esse povo inventa, né? Cada coisa doida que eu fico, não, 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 gente, não, não. Mas hoje eu tô aqui pra testar com vocês. E assim, ó, será meio que ao vivo, porque eu não testei nada antes, porque eu acho que perde a espontaneidade, né? Se eu já tiver, sei lá, visto o resultado. Então, não, não. Não vi nada ainda, vocês verão junto comigo. E vamos lá começar, né? Vamos lá pro primeiro truque. O primeiro eu acho que vai dar certo, porque, sei lá, obviamente, né? Não tem muito erro, que é limpar o cabo, sabe? Esse cabo que você carrega com seu celular, que ele fica podre. O meu tá podre, minha gente. E a internet, né? Eu não sei quem inventou esse truque, mas fala pra você limpar usando lenço... Lenço removedor de maquiagem. Então... Eu acho que funciona, né? Porque é tudo que eu coloco lenço limpo. E vamos passando. Esse aqui eu não vi muito assim, ó, meu Deus, que coisa louca. Mas, né, eu nunca parei pra limpar com isso, então... Esse lado aqui tá podre e esse lado aqui tá bem branquinho. Primeiro truque aprovado. Então, nesse truque, algumas pessoas pegavam duas canetas, três, eu vou pegar quatro. Eu vi um cara fazendo com cinco, um americano. Mas eu vou tentar fazer assim, ó. Junta tudo e aí vai passar a fita. Coloca. Camila, qual o intuito disso? Não sei. É escrever várias linhas de uma vez só. Bom, agora eu vou pegar o caderno e vou escrever aqui pra ver o que é que vai dar. A pessoa pegou canetas que estão falhando. Então, assim, né? Vamos lá. Nossa. Camila, vocês estão entendendo meu nome aí? Ah, é meio complicadinho. Prefiro. Prefiro uma caneta só, mas foi interessante fazer. O próximo truque, eu confesso que eu fiquei com medo de arranhar a tela do celular, mas é tipo mexer no touch do celular usando uma pilha. Na verdade, eu não tenho, tipo, eu nunca gostei daqueles palitinhos, sabe? Mas eu fiquei curiosa pra ver se é fácil, assim, né? Se fica ruim mesmo ou se é tranquilo. Então, eu peguei uma pilha aqui e vamos ver se funciona. Ó. Foi. Mas não vai muito bem, não. Gostei, não. Agora com o lado negativo. Dá pra ver aí? Tipo, tranquilo. Com esse lado aqui é ruim. Esse. Agora com esse aqui vai, bem lisinho, assim. Lógico que tá com uma película, né? Porque vai arranhar a tela do celular todo, eu acho. E aí, minha filha, ó. Se você quer um palidinho e não quer usar o dedo, usa uma pilha. Vou tirar uma foto ali pro snap. Uh. Tirei. Botar um filtro. Agora eu vou escrever alguma coisa. Oi. Oi, gente. Nossa. Esse truque, eu tenho que esperar a prancha skin. Porque sabe quando você tá na correria e aí você veste uma camisa. É que tipo, ah, tá amassado aqui e tal. Você tá com preguiça de pegar o ferro e não sei o quê. Engoma com a prancha. Eu vi a menina fazendo, era uma japonesa. Ela tava vestindo a roupa. E aí ela olhou assim, meu Deus, amassado e tal, tal, tal. E aí ela vai pegar a prancha e... Ai, eu tô com medo, né? Faz assim, cuidado pra não rasgar o botão. E eu não sei se tá engomando. Eu acho que tá amassando, né? Não é engomar a blusa toda. Eu acho que não rola, não. Dá uma engomadinha assim, mas... Gente, assim, gente, engoma, mas não engoma. É aquela tapeada assim na correria. Se tem um amassadinho aqui, dá pra fazer assim. E dá uma enganadinha ali básica. Mas, pelo amor de Deus, nada como um ferro, né? Pra deixar a sua blusa, camisa impecável. Então é um truque... Eu não faria, não. Nesse próximo eu fiquei, meu Deus, eu faço, não faço, faço, não faço. Mas como foram vocês que pediram, eu falei, eu vou fazer. Que é colocar o fone de ouvido no nariz e o som vai sair pela boca. Vamos ver juntas. Não entra. Não sei. Por vocês que estão aí, o microfone tá na câmera. Eu só vou saber quando eu for editar, se funciona ou não. Gente, isso é doideira. Vocês não viram? Tô morrendo sem ar, mas... Ai. É o fone de Rodrigo. Que loucura, né? Quem vai fazer da boca um alto-falante? Ninguém, né? Eu acho que ninguém. Vou enrolar com papel higiênico. É tipo pra fazer caixa. Eu vou só fazer dois, né? Tipo, eu vou tentar. E aí depois eu termino. Enquanto vai enrolando... Vamos ver se vai funcionar. Eu nunca enrolei, eu acho, com papel higiênico. Eu vou fazendo da maçã. Aí eu vou aplicar um pouquinho assim. E aí eu vou enrolar. Enquanto o meu caixinho vai enrolando, eu vou fazendo o do maçã, gente. Na verdade, eu queria fazer com a melancia. Esse polvo, meu Deus do céu. Fazer um caixa de um lado, um caixa de outro. No final do vídeo eu solto. Tô linda? Então, agora vamos lá, né? Eu já peguei aqui... Primeiro eu vou fazer com a maçã normal, assim. Então, uma maçãzinha pequenininha aqui. Aqui. E aí eu vou espetar primeiro na maçã, assim. Um, dois, três e... E aí agora eu vou pegar... Tô só, né, gente? Então eu tenho que segurar a maçã, o celular. Eu espero que vocês consigam ver, ó. Tá aqui conectado. E agora eu vou ligar aqui, né? Três, dois, um... Obrigada, vizinho. Três, dois, um e... Aconteceu nada aqui. Nada. Ai, Camila, não é com a maçã, não. Tá errado, ai, meu Deus. Tá errado. Não é com a maçã, é com a laranja. Vamos tentar com a laranja. Como eu já esperava, não funciona. E aí eu vi no blog do cara, gelo, sal e a fruta dentro, né? Se isso carrega, eu fico muito pressionada na vida. Aí coloca aqui. Ai, deu choque. Juro que deu choque, gente. Tô com medo. Eu fiquei um choquezinho, assim. Mas é coisa psicológica. Não funcionou. Esse negócio de carregar com fruta, eu não sei de onde surgiu essa ideia. Sério, quem que inventou isso? Alguém sabe? Papel higiênico pra ver se ficou uma onda bonita. Nada. Também eu passei pouco tempo, né? Ficou só a ponta, assim, ó. Se você passar mais tempo, né? Obviamente, a probabilidade é funcionar ele tomar a formazinha. Mas assim, ele já seco e bem rápido. Não funcionou. Então, reprovado. Porque eu também fiz muito rápido, né? Então... Bom, gente. Acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem de vídeos assim, deixa muitos likes aqui pra mim. Porque com certeza eu volto com mais loucuras. Agora eu quero tentar com a banana. Com a banana. Xiii. Que susto. Esse negócio deixa a gente doida mesmo, né? Como que vai carregar, gente? Se fosse assim, hein? Ai, meu Deus. Vou levar a minha maçã pra carregar meu celular. Se tu ainda não assistiu os últimos vídeos, clica aqui e clica aqui pra você conferir os mais novos. E também não esquece de se inscrever no canal. Tô na segunda, quarta e sexta. Tem vídeo novo por aqui. E, gente, em breve eu vou marcar o horário certo que eu vou publicar os vídeos, tá? Em breve, em breve, em breve. Essa semana eu tô me organizando. E aí eu prometo. Tipo, é questão assim de honra pra mim. Sempre foi meu sonho marcar um horário. E publicar esse vídeo, né? Os vídeos sempre no mesmo horário. Então, aguardem. Porque horário. Teremos horário fixo. Então, aguardem. Porque em breve será segunda, quarta e sexta. num horário certo, tá bom? Ah, já aproveita e deixa aqui o horário que vocês preferem. Tipo, de manhã, à tarde ou à noite. Deixa aqui com o horário melhor pra vocês assistirem tranquilas, tá? Fui! Tchau! 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 I can't stand these nights alone